A gente que agradece os esclarecimentos, nós conversamos com o Cleó Betis Santos, especialista em Direito Digital e Segurança na Internet. Obrigada pelos esclarecimentos e pela participação do Jotá. Eu que agradeço. Boa tarde. Olha, a gente fica por aqui, viu? Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal G1 Tocantins, viu? Te espero amanhã, ao meio-dia. Enquanto isso, olha só as imagens que nós vamos mostrar pra você. Aconteceu um acidente na ponte Fernando Henrique Cardoso nesta manhã e nesse momento a ponte permanece ainda interditada ali do lado esquerdo pra quem vai sentir do Palmas, Luz e Mangues. Então quem estiver passando por ali, viu? Muito cuidado. Já sabe que o trânsito tá um pouquinho mais lento, viu? Boa tarde pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal Ayanguera 1ª edição. Jornal Ayanguera 1ª edição. Agora a urgência tem qualidade em atendimento. Pronto Socorro Especializado e Católica do Tocantins. Compromisso com a educação e a vida. Globo.